Oi, oi meus amores, tudo de boa? Eu espero muito que sim, olha só gente, eu vim trazendo ouvidados para vocês desse fabricante que ele é aqui de Santa Cruz, né, que é Naldo, ele trabalha com moda feminina, tá com esses lindos shortinhos na malha crepe, tamanhos P, M, G e GG, e fica o valor de 10 reais, eles vestem super, super bem, ele tem, gente, bolsinho nas laterais, tem cadastro na frente, né, o lacinho, tem um elástico no cós, várias estampas, várias cores para todos os gostos, custando apenas de 10 reais, então tá valendo super a pena, você que tem lojinha de preço único, vá arrasar com as vendas, hein, gente, tá ótimo. Ele trabalha também com as calças, olha só, calças custando apenas 20 reais, gente, essas calças, tamanhos P, M, G e GG, e também é na malha crepe, a malha crepe é uma malha muito boa, ela tem uma elasticidade ótima, veste super bem, dá um caimento muito bom no corpo, então tá valendo super a pena, vocês que estavam procurando, calça feminina, ele tem com várias estampas também, várias cores, ele também tem bolsinho nas laterais, o cós dela é com elástico, tem cadastro na frente, e isso tá valendo super, super a pena. Então, vocês não perdem o tempo, gente, porque ele entrega para todo o Brasil, através de excursões, transportadoras, correios, olha só que ótimo, até nos correios ele entrega, então tá valendo super, super a pena, vocês não perder mais tempo em entrar em contato e fazer suas compras. Zap de venda dele é 819-933-4260, vocês vão falar com o Naldo, certo? E ele fica no modo 100, setor amarelo, rua e box 18, e para quem quer seguir ele lá no Instagram, sigam também, que tá o Instagram dele, tudo certinho é aparecendo para vocês, então não percam mais tempo, entre em contato, faça suas compras. E você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, e não esqueça de avaliar o vídeo, gente, deixar aquele joinha que ajuda bastante aqui o canal, tá certo? Que Deus abençoe a todos, sigam com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!